E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social E hoje o vídeo tá mais longo, mas nós vamos encerrar as regras do método sociológico E eu dei uma corrida porque eu cansei desse livro mesmo Bem-vindos ao Salgado Social E aí pessoal, tudo bom? Eu passei aqui pra avisá-los que enquanto eu tava editando esse vídeo com alguns pirulas de duração Eu passei a integrar um projeto paralelo com foco em educação E dentro desse projeto eu vou fazer parte de dois podcasts Um de notícias semanais, aos domingos E um outro sobre profissões Amanhã, terça-feira, 25 de maio de 2021 Vai ser o primeiro episódio E seria muito, muito legal se vocês viessem dar uma moralzinha pra gente É um projeto novo com uma galera muito legal O primeiro episódio vai ser sobre professores Que é um tema que eu tenho bastante coisa pra colocar E fica o convite, confere lá o episódio de estreia Depois disso, todas as terças vai ter um podcast de profissão E de domingo, o podcast com umas notícias semanais É um projeto muito legal Somos três professores Eu sou o representante das humanas Que vão estar portanto, muito bem representadas Mas também vai ter um cara das ciências naturais E outro das ciências exatas Vai ser muito legal Vou voltar pro vídeo Valeu Começamos o capítulo 5 Regras relativas à explicação dos fatos sociais E o Durkheim já começa dizendo que a maioria dos sociólogos Até então, pelo menos Preocuparam-se com os efeitos dos fatos sociais E não com suas causas E ele considera isso um problema Pois compreender que um fato social é útil Não significa entender como surgiu Nem o que é A necessidade que temos das coisas Não as fazem ser o que elas são Não é a necessidade que lhes conferem o ser A sua existência deriva de outro lugar O Durkheim tá criticando uma visão simplista das coisas E vamos lembrar que devemos tratar os fatos sociais como coisas Que costumam explicar a sua existência pela função que exerce Por exemplo A maçã existe para nos alimentarmos O professor existe para ensinar O botão de like existe Pra você aproveitar e deixar um like aí pra mim Aperta aí O Durkheim dá um exemplo bem legal Quando um grupo passa por uma crise Não basta que todos os membros compreendam As vantagens da solução É preciso agir Para que o problema seja resolvido de forma concreta Então não é só saber para que funcionam as coisas Que resolve o problema Mas a função que as coisas possuem Não necessariamente são o motivo de sua existência Aquela coisa pode ter começado a existir por um acaso Ou para suprir uma necessidade que hoje já não existe E acabou continuando a existir por hábito Na real, dando até um passo a mais Por que as coisas precisam de um motivo para existir? É quase um egocentrismo Ou um antropocentrismo Resumir a existência das coisas A como elas atendem as nossas necessidades E o Durkheim estabelece a regra Quando se procura explicar um fenômeno social É preciso pesquisar separadamente A causa eficiente que o produz E a função que ele cumpre Ele também coloca aqui Conhecer a função facilita descobrir sua causa Pois é uma dica da trilha Que precisamos seguir nessa investigação de causas Procurando onde age Quais atores Buscando outros fatos que auxiliam Ou que foram substituídos E por aí vai Tudo isso como se fosse uma dica Para onde se investigar Dito isso, ele vai começar a olhar Para a composição da sociedade Depois de uma reflexão sobre teóricos anteriores a ele Principalmente o Spencer e o Comte O Durkheim vai colocar que Como a sociedade é formada por indivíduos A origem dos fenômenos sociológicos Parece que só pode ser psicológico Mas também que um todo Não é apenas a soma das partes O todo possui características próprias Que não estão presentes nas pequenas partes Que o compõem Dessa forma, ele põe que Por mais que a psicologia seja importante Ainda assim os fenômenos sociais estão na sociedade E não devem ser procurados nos indivíduos Estipulando outra regra A causa determinante de um fato social Deve ser buscada entre os fatos sociais antecedentes E não entre os estados da consciência individual A função de um fato social Deve sempre ser buscada Na relação que ele mantém Com algum fim social Ou seja, a origem de um fato social Deve ser buscada nos fatos sociais Anteriores àquele que você investiga E sua função deve ser buscada Na relação mantida Com algum objetivo social Ou seja, como esse fato está relacionado Com algum objetivo que existe na sociedade Por exemplo Vamos pegar um fato social O cumprimento Para manter o exemplo que eu já estava usando Para saber sua origem A gente devia olhar para o momento anterior Quando as pessoas não cumprimentavam Ou faziam de forma diferente Para entender a sua função Devemos olhar para o objetivo social Que pode ser começar a interação com alguém Avisar que chegou Dar boas-vindas Ou coisa do tipo E ele coloca uma questão muito legal Não adianta querer fazer uma genealogia Dos fatos sociais Vamos acabar remontando as origens da sociedade Mas como não há fontes dessa época O trabalho científico é impossível E portanto não é necessária essa discussão O que meio que vai na contramão Do que ele disse no último capítulo Sobre tipos sociais Que dependia das sociedades anteriores Para se compor Ele coloca alguns pressupostos Para construir a sua definição O vídeo está no card Eu já fiz a crítica para essa passagem Mas ok Beleza E depois disso Durkheim dá uma escorregada Na questão étnica novamente Dizendo que Os caracteres étnicos São de origem orgânica E psíquica Ou seja A etnia possui traços físicos E psicológicos Já falamos disso Zoado Mas é interessante pensar Que ao mesmo tempo Que ele coloca esse erro Da raça ser um fator Que muda a psicologia Ele também coloca Que não se conhece Nenhum fato social Que seja dependente da raça O Durkheim está preso No racismo do seu tempo Mas através da pesquisa Ele descobriu Que a raça não faz diferença Só que nisso Ele não enxergou Uma contestação A sua percepção de raça Mas sim que a raça Não é uma variável importante Para estudar os fatos sociais Essa percepção antinocêntrica Está tão sedimentada No pensamento da época Que ele não para para questionar Mesmo encontrando dados para isso É aquela parada de impensável Que ele falou Lá na introdução do livro Olha que louco Continuando o capítulo O Durkheim vai propor Um novo conceito A densidade dinâmica Que é tipo Quão efetivamente Estão ligados os indivíduos Por meio das relações sociais Derivadas da vida comum A densidade dinâmica Costuma variar Em conjunto com a densidade material Que é a expansão urbana E das indústrias O Durkheim considera Que quanto mais complexa A rede urbana industrial Ou seja Quanto maior a densidade material Maior será também A densidade dinâmica Apesar de essa não ser Uma variação direta perfeita Pois é possível Lugares com uma densidade Material maior E uma densidade dinâmica Menor e vice-versa É mais uma análise De comportamento Dessas variações Do que uma variação direta E determinante Apesar delas se influenciarem Sobre esse ponto Eu já fiz um vídeo Sobre a falsa ideia do progresso E o porquê do Durkheim Está errado Quando considera que Quanto mais urbano Mais complexo Então o Durkheim Definitivamente racha Com o positivismo Mas é impossível conceber De que maneira O estado em que a civilização Se encontra No momento dado Poderia ser causa Determinante Do estado seguinte As etapas que a humanidade Percorre sucessivamente Não se engendram Umas às outras Aqui o Durkheim reconhece Que a progressão histórica Não é previsível É como se a história Percorresse uma trilha De infinitos caminhos E o caminho que foi tomado Um entre tantos Ocorreu por uma somatória Tão enorme de fatores Que não seria possível Descrever com exatidão O motivo Daquele fluxo da história Podemos sim Analisar os desdobramentos Da progressão histórica Entender os fatos Descrever características Mas tentar criar Uma compreensão Do caminho da história É impossível Como tentaram fazer os positivistas Essa tentativa De compreender o passado Para prever o futuro Não rola O caminho que a história tomou Foi um entre outros infinitos E não temos como Voltar no tempo E mudar um fator Para entender O que isso acarretaria E os caminhos Que estão à nossa frente Também são infinitos E não tem nada Que assegure Que o que aconteceu antes Vai se repetir Não é porque Um país fez X E aconteceu Y Naquele contexto Que um outro país Que também fizer X Vai ter Y como resultado As possibilidades De desdobramentos São enormes E aquele contexto Que produziu Y Por meio de X Possuía outras tantas variáveis Inclusive muitas Que nós nem saibamos Que influenciava Que não tem como A gente reproduzir Aquele resultado Sabe aquele papo De que a história Se repete Então Tá errado Inclusive foi uma das primeiras coisas Que me falaram Na graduação em história O contexto Que geram os acontecimentos São únicos Mas Augusto As coisas parecem Tão parecidas Então É que tá A população No geral Conhece a história Por meio de uma Narrativa simplificada Contada Em uma linguagem Que já estamos acostumados Isso de forma proposital Que vai ser uma linguagem Que vai ter mais alcance E dessa forma A população vai compreender O mundo Por narrativas simplificadas Com uma linguagem costumeira O que parece se repetir É a narrativa Não a história A forma de contar a história Se repete Mas a história não Então o Durkheim Nega a possibilidade De prever a história Quantos fatos sociais São o suficiente Para entender A tendência do futuro A história vista Em retrocesso Parece ter lógica Mas é uma narrativa Organizada Sabendo o final De antemão Ele também critica A teoria dos três estados Do Conte No quesito De considerar A civilização europeia Como a ápice da humanidade Quem garante Que não haverá outro Que irá substituir Esse modelo de sociedade europeia Um modelo que a gente Não pode nem imaginar Depois disso Durkheim vai colocar Que existem principalmente Duas correntes de pensamento Sobre a sociedade Uma representada Pelo Hobbes e o Rousseau E outra pelo Spencer Ele apresenta brevemente As duas E diz que a sua posição Não é nenhuma nem outra Mas sim Se coloca no meio De novo Num movimento bem dialético E já eu explico Para você dialética Vai ter algum vídeo Que eu vou falar disso Quantos fatos sociais São suficientes Para você prever o futuro Ah pronto Analisamos tantos A partir de agora A gente sabe o que vai acontecer É muito difícil Você estabelecer isso Na verdade hoje A gente sabe que é impossível Estabelecer isso Não estou interessado Em entender nem o Hobbes Nem o Rousseau Nem o Spencer Por isso não vou Me alongar aqui E com isso a gente encerra O que nos interessa Do capítulo 5 Bora para o capítulo 6 Regras relativas A administração da prova Aqui o Durkheim Começa falando Que o meio de demonstrar Que um fenômeno É a causa de outro Ou seja A causa B É quando olhamos Dois casos idênticos Com apenas Uma diferença A Ou seja Um caso com A presente E outro caso idêntico Mas com A ausente Caso B ocorra apenas No primeiro Ou seja B somente ocorreu Com a presença de A Podemos concluir Que A causa B Essa metodologia comparativa Ou seja Comparar dois casos iguais Um com A Outro sem A Para ver em qual que ocorre B De acordo com o Durkheim Vai ser essencial Para a sociologia Pois as outras metodologias De sua época Apresentam muitos problemas Para o tipo de estudo Que a sociologia vai fazer É muito difícil você fazer Um teste controlado Na sociologia Algo muito diferente Na física Ou na biologia Por exemplo E aí ele vai passar De novo pelo Conte E agora também pelo Mil Que não é meu interesse aqui E eu vou só dar continuidade de novo O método da variação concomitante Ou seja Analisar dois valores Que variam em grandezas parecidas E ao mesmo tempo Passa a ser o principal Para o Durkheim Com ele podemos identificar coisas Fatos sociais Que variam juntos E provavelmente afetam um ao outro Essa relação entre fatos sociais É essencial para a sua compreensão E explicação Mesmo que não haja Necessariamente causalidade Entre os fatos Então o que ele está falando aqui Tipo Devemos procurar variações Com comitantes Encontradas essas variações Vamos buscar uma relação causal Mas aí você observa E não encontra uma relação causal Mas mesmo assim Esses fatos covariam Ou seja Quando tem A tem B Quando tem B tem A Mas olhando mais a fundo Você vê que nem A causa B E nem B causa A Eles só ocorrem ao mesmo tempo Isso significa que na verdade Tem uma outra variável C Que você não conhece Que deve estar causando os dois E aí você vai ter que procurar Esse terceiro elemento Eu sei É confuso Mas a ideia É observar sempre Variações conjuntas E procurar o que está causando Aquelas variações Por exemplo A redução do número de piratas E o aumento do número de tornados Quanto menor o número de piratas Maior o número de tornados no mundo Essas coisas covariaram Mas o que aconteceu É que o tempo passou Ocorreu a industrialização E a indústria Vai reduzir a capacidade De atuação dos piratas E vai gerar o aquecimento global Que aumenta o número de furacões Tanto o número de piratas Quanto o número de furacões Covariaram Mas a variação deles Não tem nenhuma relação direta O que acontece É que as duas variações Ocorreram por causa De um mesmo fenômeno C A industrialização Outra vantagem desse método É que não é necessário Um número grande de casos Como é comum em outras metodologias O que é bom pra sociologia Principalmente como o Durkheim Tá propondo É uma ciência nova Com poucos dados Levantados de forma criteriosa Já que ele tá propondo Os critérios agora Então conseguir trabalhar Com uma amostra pequena É muito bom pro momento Então o Durkheim avisa Pra tomarmos cuidado Com eventos isolados Ou seja Pontos fora da curva Você tá lá Investigando um fato social Você encontra uma variação Que aparentemente é normal Por exemplo Você tá olhando A média de homicídios no Brasil Que tá numa média De 20 a cada 100 mil habitantes E você se depara Com o estado de Roraima Com 71 homicídios Mais de três vezes Maior do que a média Você vai deixar Roraima pra lá Porque olha só Você já identificou Uma média de 20 Roraima tá muito acima do normal Lá provavelmente Existe um outro fator Que influencia a taxa de homicídios Que não tá presente Na maioria dos casos Portanto não serve pra análise Você precisa analisar Uma série de variações Não uma isolada É preciso prender-se a cooperação A gente tem uma variação normal Daquele evento Que eu tô pesquisando Eu tô pesquisando A taxa de homicídio Esse é meu objeto de estudo E tem um único caso Diferente de todos os outros Destoante Alguma coisa fez com que Esse caso fosse diferente De todos Seja lá o que for Não é meu objeto de estudo Eu vou notar Que aqui tem alguma coisa acontecendo Que cabe em investigação Mas não é o que eu tô fazendo Eu vou focar Nesses casos aqui Exceções não interessam O que interessa É a regra A gente quer encontrar padrões Aí ele vai falar Pra tomar cuidado E comparar igual com igual De novo Vai falar dos tipos sociais Já falei porque não é bacana Essa abordagem Enfim Vou só continuar Encerramos o capítulo E finalmente A conclusão O Durkheim É extremamente gentil De resumir os argumentos dele Na conclusão Como estudante De ciências sociais Eu aprendi a valorizar muito Autores que não apenas Escrevem uma conclusão Como possuem A capacidade De ser concisos Porque a gente Na moral É muito texto pra ler Aí vem um cara E escreve Um resuminho Bonitinho Organizado Com os pontos claros Com a primeira linha Do parágrafo Falando o primeiro ponto Aí no outro parágrafo Tá lá falando o segundo ponto Me aquece o coração Então sério Pontos por Durkheim Obrigado por essa gentileza E ele começa Em resumo As características Desse método São as seguintes Em primeiro lugar Ele é independente De toda a filosofia Aqui ele tá falando Que mesmo tendo sido Gerada de doutrinas Filosóficas Como o positivismo Depois usadas Pelos evolucionistas A sociologia Deve ser apenas Sociologia Não se alinhando A uma esfera Ideológica ou filosófica O método é Indiferente de projeções Alinhamentos Ou opiniões A ciência É por essência Partidária Neutra A ciência só se torna Partidária Quando algum partido Se coloca contra a ciência Aí não tem como defender Querido Mas isso não significa Que a sociologia Não deve se preocupar Com essas esferas Mais práticas A real é que a preocupação Do Durkheim É que a sociologia Seja mais eficiente Para então A partir dela Buscarmos resultados práticos Ele argumenta Que a ciência Deve ser neutra Mas o que se faz Com conhecimento adquirido Deve ser estratégico E prático A sociologia Possui um importante papel De observar e descrever A realidade Sem vieses Ou vulgarismo Compreendendo a realidade De uma perspectiva Desinteressada Que apenas o método Científico permite Essa compreensão Então guia a prática A ciência bem feita Precisa ser neutra Se não for Não vai ser bem feita Em segundo lugar Nosso método é Objetivo Os fatos sociais São coisas E devem ser tratados Como tal O sociólogo Deve fazer um esforço Para se despir De suas prenoções Para descrever E analisar As coisas De forma mais objetiva Que puder Atentando-se Para as características Mais evidentes E imediatas Criando definições claras Diretas Para aquilo que observa Ou seja Descrever Trabalhar em cima Da descrição Definir E trabalhar em cima Das definições É ser preciso Pontual Objetivo Científico E por último É um terceiro traço Característico De nosso método O de ser Exclusivamente sociológico Um fato social Só pode ser explicado A partir de outro fato social Que é a parada Das covariações Que acabamos de falar Junto com a ideia Que devemos começar Pelo mais simples Para ir para o mais complexo Para entendermos Um fato social Com várias facetas A gente tem que entender A composição mais básica Antes de ir para o mais complexo Mas a explicação Dos fatos sociais Estão na sociedade E não em outra coisa Que for A sociologia Olha para a sociedade Para estudar os fatos sociais E isso é importante Durante o vídeo todo Eu bati na tecla Da comparação Com as ciências naturais Mas olha o que Durkheim Coloca aqui Na penúltima página Do livro Certamente Quando uma ciência Está por nascer Somos obrigados Para formá-la A nos referir Aos únicos modelos existentes Ou seja As ciências Já constituídas Ele está falando Que ele está ligado Que essas comparações Com as ciências naturais Podem ser zoadas Mas são as únicas Ferramentas disponíveis Para ele na época Eu acho muito legal Como o Durkheim Produz o trabalho dele E possui tantas noções Dos limites Do que faz E os limites Da sua época Que ele consegue antecipar Boa parte Do que ele errou Sabe Fazer um trabalho desses Um negócio enorme E não se iludam Com o tamanho do livro E sabendo Estar imperfeito Inclusive Sabendo muitas vezes Onde está imperfeito Soltar Liberar para o público Porque esse trabalho imperfeito Vai contribuir Para os próximos trabalhos Mesmo que seja O trabalho dos outros Putz É muito legal isso Olha o povo perfeccionista Que só solta as coisas Quando está impecável Durkheim dando show Para vocês Não só o Durkheim Como a ciência ensina Faz parte da ciência Essa necessidade constante De se lembrar Que ou está errada Ou está incompleta Inclusive em certos pontos Que ela consegue identificar Seja por limitações da época Tanto tecnológicas Quanto de percepção Mas também lembrar Que deve estar igualmente errada Em pontos que acredite Ser correta É papel da ciência Ao mesmo tempo Proteger suas descobertas Contra visões retrógradas Ideologizadas Vulgares Que em sua arrogância Enxergam no avanço do conhecimento Uma ameaça Ou uma ofensa E ele ao mesmo tempo Estar ciente Das suas limitações E dos seus erros A ciência para ser eficiente Precisa desse balanço Entre humildade E autopreservação E o Durkheim encerra Falando da sociologia Estabelecendo-se como ciência E deixando a esfera Ideológica E filosófica Olha só Ela ganhará sim Em dignidade E em autoridade O que perderá talvez Em popularidade Para fazer calar As paixões E os preconceitos Seguramente Ainda está distante O tempo Em que ela poderá Desempenhar esse papel Com eficácia No entanto É para torná-la capaz De representá-la Um dia Que precisamos Desde agora Trabalhar Terminamos o livro pessoal Cara Apesar dos problemas Que livro bom Com certeza Uma das melhores Introduções Para as ciências sociais Muito obrigado Por vir até aqui Eu honestamente Tinha minhas dúvidas Se a galera Ia acompanhar Até o fim Deixe um comentário Se você viu todos os vídeos Da série das regras Do método sociológico E aproveita e me fala O que você mais gostou do livro Deixa aí um like Para me incentivar Me sigam no Instagram E no Twitter Os links estão aqui embaixo A próxima série Já está sendo preparada Vai ser Ou A ética protestante Ops Vai ser Ou a ética protestante E o espírito do capitalismo Do Weber Ou O capital Do Karl Marx A votação Está rolando Agora no meu Instagram Corre lá e volta Para ver se dá tempo E Tchau